Olá meus amigos, aqui é o Jardim Gravas Vamos cantar, não adianta chorar Composição, Nelson e Valmir? Nelson, né? Nelson Torre, né? É, vamos cantar, vamos cantar e imitar os homens, porque não é fácil imitar esses homens, né? Não é fácil, os homens cantam muito Canta demais, um abraço para eles, Nelson Valmir, os Canarinhos de Cristo E no mundo foi entrando de cabeça Eu bem que falei, não acreditou E as coisas deste mundo é passageira E a trompeta vai tocar em qualquer momento Quando você acordar, não há mais tempo Jesus Cristo já levou a sua igreja Não adianta chorar depois Gritar depois Não adianta O seu pai já sumiu Sua mãe já sumiu Junto com a igreja Não adianta Não adianta chorar depois Gritar depois Não tem solução A porta fechou Você desprezou Não tem mais salvação Desse jeito Abraço a todos que vão ver nós Esse vídeo, né? Pessoal que vem no canal É, meu parceiro A gente agradece a todos Curte e compartilhe com os amigos Deixa seu like e seu joinha Eu bem que falei Eu bem que falei Não acreditou E as coisas deste mundo é passageira E a trombeta vai tocar em qualquer momento Quando você acordar Quando você acordar Não há mais tempo Jesus Cristo já levou A sua igreja Não adianta chorar depois Gritar depois Não tem solução A porta fechou Você desprezou Não tem mais salvação Não adianta chorar depois